O que você quer ir da vida? F de barcos que matei sem querer. Mas agora definitivamente a gente precisa descansar Antes de seguir em viagem Amigo, essa Merna aí morreu porque Deus quis porque ela ataquei o cara antes de ela jogar ela pra lá. Então não tem muito o que fazer, velho. Então não tem muito o que fazer. Eu juro que eu tentei salvar ela. Fiz tudo o possível, dentro das minhas capacidades. Agora ninguém vai falar comigo aqui, aparentemente. É, ninguém vai falar comigo, então... Mimir. Ressaca, top! Ressaca, top! Tem esse monte de algibeira, eu nunca pego as coisas que estão aqui dentro. Tá fazendo o jogo do coragem? Eu acho que eu vou deixar uma algibeira desse aqui com cada um aqui, mano. Que aí se algum deles pegar alguma coisa... Vai ser o quê? Vai ser o quê? O jogo do cão coragem, veja? Tenho muito na minha mente, e vou entrar nela. Não posso deixar de ficar aqui. Atenção é a melhor defesa Nada, PROPLAYER abandonou a gente Porque tem uma coisa pra lá com certeza, é o caminho inclusive Mas ele tira de você mesmo, né? Como é que eu tiro do chão? A primeira coisa também é de onde está vindo esse veneno, porque não está muito óbvio para mim. Do outro lado da porta? Não, nossa, o que tem aqui do outro lado? Meu deus! Proteção contra veneno. Eu devo ter isso daí. Esse aqui cura, restauração menor. Proteção contra veneno. Toque uma criatura para proteger as funções venenosas. Vamos colocar esse daqui então. Vamos ver se funciona. Não dê-me em problemas agora. Lockpick no meio da fumaça de veneno. Mano, o cara é muito ladinho. A escolhida de char. Vamos ver. A gente já abriu tudo aqui. Tô doidaço. Esse aqui, beleza. Vai ao templo antigo. Os cultistas estavam tentando encontrar o templo antigo, mas a ponte foi destruída. Se encontrarmos outro acesso podemos descobrir o que aconteceu com os seguidores sombrios. Então, né? Não tinha nem porque eu ter aberto essa porta aqui, porque não tem como fazer nada aqui. Não dá pra descer por aqui. Tem esse disco ali, mas... Não dá pra fazer nada nele. Agora, como é que vai pra lá? O boy que dura até o descanso longo nessa magia. Beleza, mano. Proteção contra veneno. Envenenamento. Como que pode? Só ganha vantagem. Aí é foda. Oh, enough waiting. I crave blood. What to do? If not over, then through. Pior que eu não sei outro caminho que podia ir pra lá, vendo? Diz que eu já andei assim. Eu não vi mais nem o que dava pra ir pra lá. Palaca das docas. Aqui é por onde eu cheguei. Dá pra descer aqui? Onde é aqui? Onde é? Onde é aqui? Onde é? 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 Minha fé vai proteger Minha fé vai proteger Minha fé vai proteger Nossa, como você é feio Mas nem o mímico superador do Dark Souls 3 Ali é feio Mas boa tarde, Batata Tudo bem Minha fé vai proteger Ainda respirando, apesar de respirar Hum Cara, o cara roubou minha arma Ai é feio Ai é feio O cara roubou minha arma O cara roubou minha arma Impossível chegar no destino Por que Compreendo Eu acho que se isso custa o custo Agora Chama Sagrada Toma, demônio A vitória se espera. Este é o seu fim. Não é hora de restar. O que eu vou fazer? O que é a história? O que é a história? O que eu vou fazer? O que é a história? Eu estava procurando essa porra. Uma ataque desarmada, né? Cadê minha arma? Ah, na verdade a arma que eu peguei é a que eu estava. Esquece o que eu estava falando. Esquece o que eu estava falando. Eu não deveria ter pensado que eu tinha. O que é isso? Machadinha mais um. Isso é arremesso, né? Eu quero. Respira profundo e move. Eu encontrei uma caixa. Move com o propósito. Nunca, nunca, nunca. Nunca diga nunca. Quase. Ah, deve ter um negócio muito pique aqui, velho. Vou gastar uma inspiração. Deve ter uma coisa muito pique aqui, velho. Não tem como eu não sei, velho. Um. Caraca, dois. Mais um, só mais um. Só mais um. Vai valer a pena agora. Puta! O cara é muito ladino, velho. Não tem como. Calma, calma que ainda tem a fechadura. Calma. Como é que você falou aí, Batata? A Starion desarma fácil? Desarme fácil. Achei fácil. Puta, o outro é 20 também, mano. Puta que pariu. Vai e quebra. Aqui eu tenho vários quitilados. Vamos tentar, calma aí. Nossa. Ah, vou abrir. Critei pra desarmar, não vou abrir essa porra. Calma aí. Tem que ter uma espada divina aqui, velho. Vamos ver. Mano. Pergaminho de evidências. Mano, tudo isso pra escutar aquela música de evidências que tem 10 minutos, velho. As primeiras linhas desse pergaminho estão escritas em linguagem formal e elaborada. Para o Enclave Esmeralda e aqueles considerados dignos de acessar esse registro, e saudações daqueles que tocam harpas. Saibam todos que aquele conhecido como Ketrick Thorme, Paladino Tichar, é culpado de crimes contra o corpo e o espírito. Esses incluem, mas não estão limitados a assassinato, escravidão, profanação de templos mais sagrados. Que nossa intenção seja sabida. Formar uma aliança entre os harpistas e o Enclave Esmeralda. Unidos acabaremos com o reinado de terror de Thorme. Os altos harpistas aguardam ansiosamente suas boas palavras. Você tá de brincadeira comigo. Tudo bem, eu espero, além do que o óbvio. Ainda é você que queria saber dessa porra, minha ferida? Seria mais fácil quebrar o baú? É verdade. Gente, eu preciso chegar nesse lugar aqui. Cadê os viciados de plantão? Como é que eu chego aqui? O lugar que eu tava não me deu acesso. É por aqui, tem outro caminho que eu não tô vendo. Me diga aí, mano. Pode dar backseat, senão não avança no jogo. Só nessa parte que eu tô pedindo. É, eu tô na forja. Eu preciso chegar pra ajudar o espírito da muleta ali. Sala da explosão tem dica? Qual que é a sala da explosão? Vai onde você passou a pimpa em geral? Ah, mas até aí é qualquer parte dessa forma. Eu bati em todo mundo em todo lugar, velho. Até aí nenhuma novidade. Ah, tá. Vou voltar lá. Você melhor não ser curto. Por aqui vocês estão falando? É, aqui é o Nery, aqui é o Mateiro. Ponto esquerdo dessa região. Ponto esquerdo. Lá atrás na porta. Tá, essa porta... Não, não é aqui não. Lá atrás na porta. Ih, outra porta. Aí. Aí aonde... Pô, gente. Faz referência aí. Fala do lado daquele gnomo morto ali, velho. Me ajuda aí, mano. Enquanto vocês pensam em como me dar direções eu vou sentar, mano. Pula aonde, velho? Na parte de cima. Da lava. Aqui. Aqui? Você passou com algum duerger que te pediu para visualizar as construções? Acho que sim. Na esquerda extrema. Aqui. Aqui? Eu não consigo pular aqui, mano. Mas como que eu vou pular ali, mano? Não, porque eu sou um anão, velho. Não consigo pular com a laser, mas e o resto? Assume nada. Será que eu vou ter que gastar o bagulho aqui dela? Ah, tem TP. Então é beleza isso. Ah, tem TP. Tem uns duerger que estavam batendo em os hot para abrir uma porta. Essa porta é entregada fora da Mantina. Então, eu fui nesse lugar aí. Eu salvei os bichinhos, matei os caras. Eu acho que eu entrei nessa forja aí. Que eu me lembre. É preciso encontrar novas jazidas. Os veios de mitrala dessa área estão quase esgotados. O irmão Silove solicitou uma considerável quantidade para o projeto mais recente. Alguns acórdicos só começaram a chamada de Troz, devido ao local de origem. Porém, não vou fazer perto do irmão Silove. Silove. Eu não derrotei nem o guardião não. Resposta do atacante a sombras. O atacante salvei um D4 dando necrote para acertar o ataque corpo a corpo no portador. Aqui é o teleporte. Aqui é a forja então que você está falando? Acho que é agora essa parada que você está falando aí, velho. Tudo bem. O que agora? A hora de pressionar em frente. Livro empoeirado. Antes de ler, peraí. Vai tirar o pó, né, velho? Louvado seja a Dama da Perda. Através da irmã Ansar, ela ensinou ao irmão Silove a verdadeira natureza das nossas vidas. No fim das contas, a perda sempre prevalece. Após aprender essa dolorosa missão, ele renunciou à própria fama e prestígio para aceitar o abraço com gente amorosa da nossa dama. Nem tudo foi abandonado. Contudo, o homem outro agora chamado Silove Yali ainda traz consigo milagres da metalurgia. Essa liga escura da mantina nos permitirá espalhar a palavra da Dama das Trevas com ferro dobrada. Hum, o que mais você tinha aqui? Máscara do Inquisidor Sombrio. Intimidação mais um. Um minuto já sim₾? O que mais você tinha aqui, você tentou ir para a ideia. Para falar que floata para lá e veja. Vamos láp... Que isso é algo, né? Um lacrimadas e guivitá, siteaisais 1,300. É muito bom! L aparece só. U سu Esperanza dauertão. Estou me finding de serya a Flambo alto. Um... Eu preciso limpar esses lixos aqui Essa botinha aqui Eu tenho uma longa rua em frente Espada dos gritos E laser, você está com o outro molde Cara, ele está tão pesado assim Exatamente, agora tem uma barca que teleporta o inimigo E uma Bárbara com uma máscara estilosa ainda Que coisa horrível Eu não vou deixar com vocês isso aí não Meu Deus do céu Máscara de Fora do Diabo Não, mas nem vai fazer diferença nela Porque ela não vai fazer conversa Só conversa Aqui é aquele console player beta tester Puta, outro molde Quem é você? Tá, eu ia perguntar quem é você Armadura animada Bom, pelo que eu aprendi naquele anime do Dungeon Maki Dá pra gente cozinhar Certo? Ah, ela está a esteve Eu não deveria lembrar O final vem Infelizmente eu não tenho Riff Metal Vou ficar devendo Vou ficar devendo Outro combate Vamos lá O problema é que eles têm arqueiros Então vamos para longe Deixa os arqueiros ficar mais perto Todos são arqueiros Não é possível Ah, tá Esse vai tomar gostoso Toma, toma Mais um Mais um Sim Toma, eu amo Como... Shindeiru! Não vou gastar essa decisão de combate com você, mano. Nunca um momento desesperado. Eu não posso desesperar. Será que a passiva ativa, lá? Não! 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 Vem para sempre, amigo. Não! Até aqui é sangue. Nossa, tem que andar até lá para pular, não é possível. No turn da um bravo eu vou desabilitar essa bagaça aqui. Agora não precisa mais. Mas não vou desesperado. E aí, vamos. Vamos. Não posso acertar o meu sangue. Não posso acertar. Fale. Fale! Fale. Precisa encontrar um caminho em frente. Ok, Dlazel. Boa garota, isso ai mano. Por isso você é zica. Coisa suave. Caralho, esses moldes são muito pesados. Também que eu estou com um monte de lixo, mas... Dinheiro pesa... Ah, está pesando pouco. Veneno, não estou usando. Não, não. Acho que por hora está bom. Se pegar todos os minerais, dá para fazer três pés. Escolherei. Eu acho que peguei, tudo de minério que eu estava pegando. Por isso que estou cheio de lixo. Placa da Forja. Não, não. Não, não. Não, não. Chegou aquela cena do Senhor dos Anéis lá, mano. A galera pulando nas escadas. Certeza que é uma referência. Não tem como não ser. Não tem como não ser. Ah, a mulher está para o outro lado. que é apenas um desligado. Fly you fools! Tem que descer. O que aconteceu, minha placa de vídeo tinha parado para antes. Manteve o inimigo. Forja de Damantina. O jogo salvou só que vai ser coisa boa. Agora que vem o Balrog. Essa deve ser a Forja. Que sorte para construir. Esse brinco daquele negócio que a gente já assistia das armas. Pronta para estourar. Foi isso que ela disse. Balão de Lava. Que delícia! Não gostei, hein? O que eu vou passar aqui nessa belezinha? Eu estou pensando com os dois que tem que passar o Nebuloso. Que é a Laser e a Karlak. E o resto vai ter que ficar aqui. Porque não tem o que fazer, mano. Simplesmente. Então vamos lá. Está na hora de dar piruletas. Ih, pior que estou sem passo nebuloso. Não, 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 não. Opa! 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 E aí, velho! Beleza! Aqui quem fala é o ContémTV! Você não ouviu nada? Cinco passos. Estou tão respirando. Por que diabos? Uma larva elemental. Por que a luta é tão volátil? Se eu te matar ele vai ficar bem mais suave. Então, vamos... Cadê aquela magia de gelo que eu tinha? Só para ele ficar esperto. E sai de perto, para ele sair da lava. Laser, se não está em combate ainda também. Você serve a minha perfeição. Você está em posições. Bem, muito para a paz. Resolvido. Primeiro problema é resolvido. Agora é o segundo. Ah, ele cria lava no chão? Mas que delícia! Aí é bom demais, né? Olha... Aí realmente é difícil. Voltamos ao problema número 1, exatamente. Não tem escolha, mas continuar indo. Jogar água em lava não vai adiantar nada. Pesado demais para empurrar. Soladinho BR! Laser Gameplay! Soladinho! Olhando em frente. Exatamente, só se cura se chegar no turno. Agora voltamos ao problema número zero. Porque o problema número um era ele se curar. O problema número zero é a gente atravessar esse daqui. Mas agora que não tem a situação... Cacete, para de descer aí, mano! Você está acostumado com os infernos de Avernos? Você vai lá. Até o momento ela está usando a arma dela. A espada é Gitanque. A besta é Gitanque. A armadura é Gitanque. Tudo que eu achei de Gitanque é bom eu não achei que... O que foi aquele sangue? Agora. Não importa. Invencione! Onde está? Invencione! Garrafa... Ih cara, será que a Bárbara é boa de... Pega o baú, foda-se! Leva para o ladinho lá, mano. É... Alabarda de merregão. A minha mente está dizendo não. Mas o meu corpo está dizendo sim. É... Boa ideia, Karlak! Meu Deus! Tá, mas eu ainda não achei que eu tenho que interagir aqui. Que é por aqui, mas... Está no baú? Então beleza. Então vamos embora. O que é isso que tem que me arrumar? Oi meu chapa! Cadê o ladinho mais brabo desse time Brasil aqui? Todo seu! Ninguém de volta em casa nunca vai acreditar nisso. Vem me guardar. Simplesmente. Puta que pariu! Por 2. Vamos lá né. Que tristeza. Deve ter sido o lockpick que quebrou. Acho que vai dar não. Lembra daqueles inquisidores mortos? Nelite e McCarty falando que morreram tanto rir? Sim, sim. Vou quebrar o baú. Quebrar de tanto que eu vou arrombar esse baú. É isso que eu quebrei ele. Toma aí. Devidamente arrombado. Dá licença. Flash de transposição. Flash de mortos vivos. Amuleto sensiente. Estrondo, fale com o amuleto sensiente. Um calor solar irradia do pingente da corrente. Faça a olhar para eles. Que um sorriso logo se abre dentro do seu rosto. O amuleto é alto. A amuleta é uma calça subtil. Como se foi deixado sob o sol. De repente o metal surge com o calor. Você sente grande poder. E uma alegria desesperada. Para rir. Ah! Você pode adorar? Cedeira a risada. Eu vou coringar! Eu vou coringar! Eu vou coringar, cara! O que está acontecendo? O que você está fazendo comigo? Invocar sua luz e devoção enquanto resiste. É isso. Lide com isso! Amuleto amaldiçoado. Moradim! Moradim! Mais uma vez, Moradim! Faz tempo que eu não peço isso para você. Mas, Moradim! Uma entidade está tentando se apossar de meu corpo. Controlando minhas vontades. Então, Moradim! Me ajude a resistir a esse demônio que está agindo no nome de sei lá quem. Mas ele não vai vencer, Moradim! Sabe por que ele não vai vencer? Porque nós somos o anão clérigo mais bolado dessa região. O único anão clérigo que jogou fazendo roleplay do começo ao fim aqui. Que bonitinho! Então, Moradim! Mais uma vez, eu suplico por sua ajuda. E vamo! Vambora! Toma lixo! Ele nunca falhou! Nunca falhou essa oração! Cala a boca aí, mano! Cala a boca aí! Cala a boca aí! Cala a boca aí! Por que é uma riqueza se não um passo para a maldade? Cala a boca aí! Cala a boca! Cala a boca! Eu nunca especifiquei, falei, nossa, eu adoro um Braum, que pessoa maravilhosa que ela é, eu vou mudar ela. Sabe aquele meme de eu consigo mudar ela? Sabe aquele meme lá, Maggie? Sou eu aqui. Eu consigo mudar ela, eu sei que eu consigo consertar ela. Sou eu, pô. Devolver você aonde? Quem? Você é fantástico? O que que eu vou com você? É o Mickey. Charon's broke my body, but my spirits they could not. Bem, não completamente. Tu me voltas a casa, é escrito. O que é que você está tainto? É melhor deixar ela do que os grudos de um homem morto. Mano, eu descobri até a data de fabricação e quem que fabricou, velho? Echado na sua face, é uma imagem da luz do céu. Você reconhece o símbolo. É Latander. Tá, então... Latander é uma entidade boa. Mas foi causado para o seguidor. É, vamos dar uma intuição. É bom, é bom, é bom. Saber. Vamos lá. Temos uma máquina, hein? Uma máquina. Ninguém segura a gente. Vamos lá, deixa eu ver. Dentro da rampante alegria que você sente o medo do monstro e sinceridade. Ele não deseja te harm, mas isso não significa que ele não vai. Mano, equipar eu não vou, mas vou perguntar para onde ele quer que eu devolva ele, mas equipar eu não vou não. Para a minha grande-daughter, Shira Klawin, serve você, Marta Shida. Ela espera no cross da cor do cão. Traga-me lá e você vai se desprender em suas amigas. Oh, você vai ser amigável. Hehehe... Ou melhor, vamos aproveitar que acho que agora a extensão está funcionando. Vai lá, chat. Não é no chat, aparece na tela, gente. Pelo menos é para aparecer. Estava funcionando ontem, velho. Eu vou andar contigo. Eu vou lutar com você. Eu vou lutar com você, meu pai. Você sente um risco que vem. Mas parece que se torna. Agora vamos ver qual é que é dessa forja aqui, mano. Câmera para moldar. Eu queria fazer uma armadura boa para mim, porque uma armadura boa eu não tenho até agora. A perfeita. Eu só preciso dos materiais. É... Agora... A alavanca da forja. A alavanca da forja. Onde que eu ponho o material? Isso é o que isso faz. Tá bom, eu vou salvar. Vocês estão muito medrosos, gente. Calma. Vamos ver. Aqui é a matéria-prima, né? É... Mano, eu não sei, velho. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu vou achar que vai ser foda. Eu tenho o Fire Refer Now, que eu olho para o negócio dela, esse aí não posso gastar. Ahn... Deixa eu chapar alguma coisa, laser. Tá com o mod de cimitarra com ela Tá no meu? E qual que é o nome do item? Aqui, score de adamantina Boa, boa, boa Caralho Fechou a foda do bagulho Combinação inválida Então não da pra fazer uma bruneia de adamantina? Não tem uso, está bloqueado Eu coloquei o mod da bruneia e não foi reparado Cadê o tutorial da forja, do minecraft aqui? O melhor é que esteja no caminho Acho que o fogo vem depois Mas nem o minério está aceitando Qual alavanga? Isto aqui? Isto aqui vai injetar o molde Qual é isso aqui? Da porra, velho Que susto da porra, velho Tava esperando isso não, calma aí jogo Tá louco, de jumpscare aleatório já não Que susto da porra Mas que caralho Tem uma que faz você abaixar Isso aqui vai injetar o molde Daí joga pra fora Ixi, levanta a beligueira, pera aí E 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 aí Pronto, voltei Um anão tomando susto da forja Inaceitável isso, porra velho Não estava acostumado a esse ofício Ahn Essa leveira que eu puxei e soltou o molde E aí De volta né, pera aí Deixa eu botar de volta então Bruneia Inserir Item inserido Beleza Alavanca da forja, não sei o que faz Aqui Não tem nada pra interagir Fora aí só estou vendo o Crisol E a alavanca aqui Em teoria acho que está harta parada Só se tiver coisa pra cá Pra interagir Vamos ver Ou foi aqui que a gente veio É, foi aqui que a gente veio Me ajuda aí pro players meu Querendo Tem mais coisa pra baixo aqui ó Uma válvula Eita porra Que isso cara Por que você faria isso? Por que? Meu Deus do céu Coloca um Meu Deus do céu Coloca um senso de preservação pra esses caras Os caras se matam sozinhos Eu vou me jogar Clicou e eu vou Oxi Loucão mano Minério é um Minério de mim frio 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 Eu não peguei essa porra Eu juro que eu peguei essa porra Eu poderia ir para uma boa comida Oh, suficiente de esperar Onde eu pego isso? Parece que está se caindo. Não sei nem como eu subo de volta agora, descaralho. Aqui não vai nada. Dá licença que o pai está aprendendo a mexer nos mecanismos aqui. Dá licença. Não tem como eu voltar para onde eu estava se eu não levantar de novo. Tem veio alguma parte especifica que eu acho mais fácil? E aí Mitral Ward. Deixa eu ver Location Green Forge Assim que você chegar No teleporte da antiga forja Vá para baixo do penhasco Fure através do rio de lava Que é aqui Vou ligar aqui Eu devia ter subido A plataforma do bagulho primeiro Mas agora... Depois o teleporte para lá Aí aqui, rio de lava Rio de lava Rio de lava, aqui Já estou vendo Eu sou um Dwarf E vou pular na lava Fica vendo Tem outra sala que vai pular na lava Fica vendo É assim que minera? É assim que minera? Com flecha? É assim que minera gente? Eu tinha uma picareta Mas não sei onde ela está É assim que minera gente Bem, bem, bem Aqui ó, picarei das profundeiras Não me desculpe agora Não我的 Eu sou um Dwarf E eu sou um Dwarf E eu sou um Dwarf É brincadeira, né velho? Tem algo ali Não pode desligar Tá, só tem dois Agora a gente tem que voltar lá e ir pra fora Não, tem outro aqui embaixo, falou Descendo a escada Ali, ó De novo esses carinha, mano Ah não, eu enfrentei um mefiche desses e já ficava jogando lama o tempo inteiro, chato pra caralho Ahn Pera, isso eu sei, né gente? Sou idiota Porra, velho Caralho, ele matou o cachorro, velho Sem perdão Esquentar metal Mão solamejando, é só prender fogo na verdade A parte boa é que vocês juntaram bastante, né? A parte boa é que vocês juntaram bastante, né? Acho que aqui eu estou acertando os três Ah, eles explodem fogo na verdade Ah, eles explodem fogo e o outro explodir a dano também, né? Mas que delícia Mas que delícia, mano E aí Come on, can't stay idle Ah Ah Não vai dar pra chegar agora no carinha Não vai dar pra chegar agora no carinha Minha Prateria Minha Prima é que tudo vai ganhar Minha Prima é a única Minha Prima é a única Será o suficiente Minha Prima é de 20 minutos E da sua cabeça E da sua cabeça E da sua cabeça Não vai entrar na sua cabeça Da sua cabeça E da sua cabeça E da sua cabeça O que é isso? O sangue vem fácil esses dias. Golpei as pernas do inimigo com chance de aleijá-las. Eu acho que não. Suave. Precisa aprender o caminho difícil. A hora de atacar. Na verdade eu já escolhi, eu quero só ver o visual das outras, como é que é no Eu já escolhi machado, eu já escolhi massa, agora eu quero ver os outros visuais Tome Tomem Tomem sem clicar Ah, deu level up então vou lá Mas mano, que bicho chato Gente, sai do fogo, sério, eu não queria nem ter gastado essa descrição rápido, pra vocês ficar precisando do fogo Mas tem problema Pimba 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 de novo Pimba de novo Pimba de novo Os Adoradores da Dama Um registro de seguidores orgulhosos recrutados por seu paladino leal Catarict Thorn Páginas e mais páginas de nomes preenchem esse livro Alguns são apenas apelidos, outros consistem em vários títulos da nobreza, todos estão riscados Poder ser útil Poder ser útil Poder ser útil Aquele loot ali, ah, deu pra pegar É, vou dar o level up e depois eu faço o longo O que eu ganhei aqui? Canalizar a divindade e benção do deus da guerra. Um preço variado próximo à glória de seu deus para lhe conceder um bônus de mais denso relógio de ataque. Aí estamos começando a ficar interessante. Palavra curativa em massa é bom, revificar é interessante, mas eu não pegaria essa aqui agora. Remover maldição pode ser interessante, dependendo do que for considerado maldição aqui, não sei quais tem no jogo. Luz do dia, luz do dia também é bom. Vou de luz do dia, eu gosto de poder criar luz do dia. Vai ser interessante. Próximo. Karlak. Sim, sim, estou ligado. Carga adicional de fúria, fúria irracional. Sua fúria se torna avassaladora e repreenda de fúria cisternas. Se você estiver em frenesia, você não pode ser enfeitiçado ou homem montado. Além disso, animações calmas não encerram mais sua fúria. Tá bom. Novo talento, é, guerreiro pega muito talento que eu lembro. Alerta, não pode ser surpreendida, sempre bom. Conceito de carregador, ataque com arma e carregador empurrão, também interessante. Especialista com balestra, ambidestria, não. Durável, poder elemental, armadura pesada, mais um de força, você ganha mais um modificador, interessante. Mas você já tem proficiência armadura pesada. Mata magos. Para uma criatura que conjura uma magia ao seu alcance, corpo a corpo, você possui vantagem em todas as resistências contra ela. Pode ser usar uma reação para atacar imediatamente o conjurador. Isso aqui é pica, tá? E também caixa bem, já que ela caça devoradoras de vintes, são todos spellcasters. Acabou a luz aí, nada, tá anoitecendo, né, velho? Isso se chama noite. É, foda, a cara não conhece o presente da noite. Nossa, minha perna tá doendo muito, velho. Quem tem perna assim, tá sábado e tá doendo pra caralho. Sei como é que eu vou trabalhar com essa perna desse jeito. Ahn... Leveza... Na verdade o movimento aumenta e o terreno de dificuldade eu deixo mais dentro quando você sai disparada. Sobrevida é bom também pra ela, guerreiro. Cara, tá entre sobrevida, mata magos e alerta. Eu acho. Atleta. É... 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 É bom, mas é... É... Ligou o sol aí? Liga aqui também, Zagueiro. Não, pô. Aí eu tenho que pagar duas negócios. Mas ela já pula longe pra caralho já. Com aquela skill dela. Tipo, é bom pegar, mas não se inscreve agora, Zagueiro. Mas o mata magos é bem pica também, porque ela já tem contra-ataque quando dão erro nela. Se qualquer pessoa errar ataque físico nela, ela contra-ataca. Aqui eu vou ganhar um contra-ataque também contra magia. Então é uma coisa que eu tava pensando. Fora que, como eu disse, encaixa muito no bagulho de devorador de mente. Ah, eu sempre jogo ela em mago, arqueiro, sempre que possível. Vai valer a pena, eu acho. Ah, vambora. No máximo a gente morre, mas aí faz parte. A gente ganha algoz de mago, vantagem de teste de resistência. Algoz de mago de atacar com o gerador. Você adotou uma chuva de punição sobre magos frágeis. Veja sua reação pra realizar ataque contra um inimigo, que esteja correndo uma magia até 1,5 metros de você. Criaturas realizando um teste de resistência para manter sua concentração após você atingi-los e parou com desvantagem. Aí, bom demais. E por último... Ih, acabou minha água aqui, hein, Gunner. Vou ficar devendo a hidratação. Acabei de beber um litro de água aqui, praticamente. Beberei a forma do que? Pantera e urso-coruja, brabo. Infestação fúngica. O alvo cria um zumbi coberto de mofo a partir de um cadáver. Uuuuuh! Uuuuuh! Vou criar os bichos do The Last of Us, velho. Eu nunca acredito nisso. Soltão! O que temos aqui? Vamos lá! Tudo bem que termina. Não, não tão ruim como poderia ter. Pô, eu acho que eu tinha um pergaminho de gato suave aqui, velho. Estou pronto. Todas essas coisas ficaram interessantes. Toda culpa do negócio quebrou, mano. Sem uso. Está bloqueado. Deve ter um bicho sinistro que vocês estão com medo, velho. Um Balrog talvez. Podia deixar eu morrer primeiro antes de me preocupar com o bicho. Deixa eu morrer primeiro. Um Balrog SR-15 no mínimo. É, o Baylor lá que é o Balrog que eu sei contra vocês, ele é ND 18 no D&D. Para você ver, vocês estavam a level 11, eu coloquei um bicho ND 18 e parece que é nada no Tormento. Esse Tormento é engraçado, né? Cadê os minérios que eu peguei? Não. Um instinto que eu costumava jogar minhas mãos em tudo. Trecem nesse dia, Solo. Pintando. Está comprando. Tem que ligar o fogoственно. Fão acampada para colocar minhas mãos em tudo. Tem que ligar o foguinho... Deu bosta! Porra! Pouca lava ai no chão hein! Pessoal... Muito bom! Muito bom! O que vai continuar? Vamos continuar! Vem! Calma aí, vamos ver primeiro o que isso bicho faz. O corpo de adamantina de troço perdeu a rigidez após ser exposto pela lava. Agora ele pudesse ser atingido por certos tipos de dano e se tornou vulnerável a dano de concussão. Resistência cortante, perfuração, concussão ele tem vulnerabilidade, bom. Resistência ácido, trovão, demora de crótico, fogo, elétrico. Resistência a frio, imunidade a dano psíquico, veneno, adiante, resistência a energia. Basicamente, concussão, inclusive eu estou com a arma errada, estou com a picareta, vou colocar. Concussão e energia, o resto tudo ele é e o tanque. Basicamente é isso. Encontre tudo o que importa. Cadê meu martelo mano? Sinta o peso no martelo! Esqueci de trocar essa porta. Agora já foi, mas enfim. Vamos invocar um martelo aqui. Avaliação de ameaça, salvo prioritário. Olha só! Não dê em. Avaliação de ameaça. Avaliação de ameaça. É consideradora de solução. Com ela. Não, então foda-se. Então é só pancada mesmo. Avaliação de ameaça. Avaliação... ... ... ... Pô, ser crítico nisso é foda, hein? Toma! 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 O dragão? Algumas espinas talvez? A lava espalhou para baixo de mim também né... Isso é um problema... C*** É, aí cometi erros... Tinha que não ia pegar, mas a lava escondeu o negócio da graficidade... I'm in Mirror... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Todos devidamente mortos aqui Não da pra ficar lutando naquela beira linha não Tem que usar esse negócio de algo prioritário pra trazer ele pra longe Mas no meu tempo a gente tem que deixar ele na lava Porque se não... Não, o martelo é meu! Oxi, sai fora Ninguém toca no meu martelo É assim, não vou poder ficar até a final da live porque estou com muito enjoo Então falou pra tu, ixi cara, melhor tomar um salto de frutas Vai ficar tranquilo, daqui a pouco eu vou parar também Que vou ter que buscar minha esposa 8 horas Então... Você não vai perder muita coisa Que hoje é até as 8 no máximo Eu nunca queria o caminho fácil Então foi assim, já que o bicho vai sair dali Já vamos deixar todo mundo aqui em cima Deixa que eu puxo a parada aqui Não vou passar o martelo Mas vou tentar aqui a dica backseat que você deu Vê se dá bom 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 Como que prendeu mano? Já não desceu a plataforma? Que caminho está antes de mim? Ah, eu acho que não tinha colocado minério ainda Vou colocar primeiro E aí blá 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 Bicho aparece Pipipipipopopo E aí lá pra todo canto Sempre nos fazendo E aí E aí E aí Bem, muito para a paz Poxa muito e mova Ok, Karlak, é hora de ir Eu sou a Fúria, eu sou a morte. Eu não vou até encontrar o meu poder. Vamos acabar com a Fúria, bebê. Eu sou a Fúria, eu sou a morte. Parada aí, amigo. Polícia do Zap. Porra, tá feito a armadura. Querem um item na Força da Damantina. É isso. Recursos insuficientes. Posso bater de novo? Acho que não, porque agora ele está imune, né? Tem que deixar ele na lava de novo e depois... Fazer a parada. Quero que os meus pés podem me levar. Eu vou matar esse bichinho aqui primeiro. Eu não queria que vocês se jogassem para acertar eles, mas... Isso vai se sentir bem. É isso. Se você apertar nesse mais, do lado de onde passa o turno, na barra de ação, a gente pode expandir. Ah, o tamanho? Tô ligado. Eu vou ter ganho de novo pra minha skin. Três, tá bom também. Tem de novo pra abrir a mão aqui. Procuradorizando. 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 O que é isso um brawn? Tá p*** por que mano? Do nada Eu não vou dar em Ahn Aí tem que mergulhar na lava de novo, antes de qualquer coisa Então Ah, pode que eu errei Aí Mesmo que não dê dano, eu mudo o álcool prioritário Esse é meu lugar feliz Pode ficar aí se divertindo, tá, Carla? Não tem que falar não Estou tomando posição Que ódio em meu Não tem que falar não 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 Beleza, eu ia falar que não era possível você ir lá atacar ela Tá bom, amigão É Ahn Como vai ser o suficiente Ahn Cena Então Não tem que falar não Não tem que falar não Que Para! Sinta o peso do Marcelo! Sim, isso é tudo bem. É, com esse bagulho o combate fica bem mais sem grato Mas, é o jeito que o mestre queria que a gente fizesse o combate, então não vamos reclamar Olhando em frente, vamos indo Espera ai... Parece pique, então Deixa eu ver a bruneia nova aqui da License, meu novo Outfit Todo dano recebido é reduzido em 1 O atacante sofre debilidade Caso acerte um ataque corpo a corpo contra você Dura 2 turnos, desvantagem da esportividade Não posso tomar ataque crítico Tá, pô Olha o Outfit desse anão Respeita, tá? Respeita O que que eu vou fazer agora? Vim aqui de molde dele, não sei Eu tenho de Armadura pesada De massa, puta Uma massa Eu tava com a picareta Uma massa fudida, hein? Vou fazer pra mim porque eu sou o protagonista Dá licença, tá? Por que tá bloqueado? Por que tá bloqueado? Tá com o negócio de mod aqui ainda? Dá licença que eu vou fazer uma arma pra mim, tá? Protagonista merece, vai Cadê o outro? Minério de me frio Puta que pariu Aí sai outro golem Aí não, não Calma lá Pô, não funciona esse negócio não Tem que abrir o inventário Aí fecha aqui o inventário e coloca assim Aquele cara aqui não funciona não Sai daí gente Tem que ligar a larva de novo? Ah tá Tem que ligar a larva Vamos ligar a larva Corre maluco, corre maluco Tá lá Pode ir embora já tá? Vamos ver a massa 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 de adamantina Nossa que dando bosta Esperava mais, hein? Confesso que eu esperava mais Confesso que eu esperava mais, gente Mas enfim, né? É, mas certo crítico conta com objeto garantido só Tá Tá, eu vou fazer a pergunta que eu fiz ontem Tem mais alguma coisa que eu tenho que fazer nesse lugar? Agora que a gente fez essa forja ou eu posso ir embora? Os specs do PC tão lá na descrição do canal aí, Luiz Se você vai tecer nos painéis então tudo ir Esse elmo aqui Que bagulho feio Eu vou ficar com isso Vou perder minha inteligência e voltar a ser burro Mas... Você já foi na guerra dos cogumelos? Acho que... Ah, esse que falaram dos cogumelos, deixa eu ver Vamos lá pra Ombra Eterna O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Eu matei os caras que estavam aqui no cais É... Fiz um posto avançado Limpei essa parte aqui Espectador não, mas eu vi eles falando dele Então pra onde que eu vou primeiro? Vou pra baixo aqui eu acho Não sei se vai dar tempo, porque eu tenho pouco tempo aqui pra fazer Mas vambora O que é que eu fiz aqui? Bolsa bem costurada né Pensei que pra jogar esse game tinha que ter uma 4.080 no mínimo Rapaz, a minha é 970, é guerreira Ela roda tudo Até agora, zero sofrimento Assim, não roda no ultra, se não acontece mais Ela roda o suficiente pra eu conseguir jogar sem me estressar muito Que já é o suficiente pra mim RING 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 Que barulho fã Isso é curioso Sai dai, Kardalque Sai dai, Kardalque Laculita Grande Laculita 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 Does Finalidade Posso capturar Exposição Dr. Ocorison 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 Não confio, qualquer coisa que explode, eu cliquei sem querer no susto, cliquei sem querer no susto na laser, mano. Caralho, é tão bonito, hein? Como é que eu estou escondendo minha barba com esse alma? Minha barba inteira desapareceu. Um tubarão terrestre. E aquela cena do Flash, velho. Seja lá quem você seja. Diário encadernado em pele. Que delícia. Um favor, um servo fiel, isso é tudo que invoquei. Nem mais, nem menos do que malícia do Urdwin já teve ou mesmo a própria mãe das luxúrias. O Yot-Lol era uma visão e tanto em todas as suas formas. Eu tinha lido sobre o sofridor fétido, mas o achei inebriante, como água de rosas. E daí que ele quebrou alguns artefatos. Sibilou para o Mestre. O Arquimago devia ter me reverenciado por tua conjuração. Em vez disso, ele ameaçou me amaldiçoar. Me toraram um Dridder. Mas minha hora vai chegar. Logo eu voltarei para Mensoberranzan e Sorcery. Então o Arquimago vai me venerar. Eles vão me servir. É, o Mestre colocou uma compreensão infinita para ajudar nesses casos. Tô bonzinho ele. O Mestre colocou uma compreensão infinita para ajudar nesses casos. Então, né? Suspeito isso daqui. Pronto, mas não faz muito. Não deve fazer nada ainda, mas o que a gente vai fazer agora? Então, tem uma parte com uma vegetação verdinha aqui atrás, mas... Não sei como ir para lá. Não é pressa a água, não tem nenhuma parede ilusória, o que parece. Não dá para escalar nenhuma parede. Olhar o que? Hã? Sumiu o negócio. É Super Mario mesmo? Hum, eu amo você. Flakets vão acabar. Maktifão! Eu tenho muito na minha mente. E, bem... Esse é verdadeiro, com certeza. Olha isso. Eu tinha que tentar, mano. Ok, de novo. É um pequeno erro de cálculo, gente. Acontece. Acontece com os melhores aventureiros, mano. É assim que acontece com o TPK. Alguém confia na cala errada, todo mundo cai junto e morre. Então, esse é verdadeiro. Esse é falso. Não, não tem como. Porque se esse for verdadeiro, não tem como eu pular aqui. Então, esse é falso. Esse é verdadeiro. Ficou alto demais. Eu tava com o negócio do c**o. Porra! Ficou para a batalha. Ficou alto demais. Desenvolvindo ao seu lado. Ficou alto demais. Ficou alto demais. O negócio tem outro caminho. Ficou alto demais. Ninguém me deixou ainda. Esses botes têm visto tudo. Outra ilusão? Tem alguma coisa real aqui embaixo? Tossing. O que é isso? Puração. Tô com medo. Eu não lembro dessa parte do covil Mas acho que aqui não tem praia Nenhum lugar que tá pra ir, né? Tem? Ah, tá Ah, a porta Por isso que tá este ganhando A porta aqui de ilusão Ah, por que não deixou passar agora se eu matei a tia? Que importa? Essa porta não abri porque ela tinha medo da tia, agora a tia tá morto e ela não abre mais Ah, foda-se Todo sacrifício para nada Espera aí Ok Então, desce pra cá Acho que o brettan vai ter que deixar fazer outro dia, vai dar tempo Se tem muita coisa pra fazer aqui ainda, não vai dar tempo pra fazer Caralho Torre Tarkana É um construído, certo? Cover, cover É, eu vou dar um golpe de massa e vai pintar essa porta Só preciso chegar perto Não tem como acertar aqui, mano Não tem como acertar aqui, mano Não tem como acertar aqui, mano Todos os outros que eu coloquei aqui na pedra, você vai ajudar pra acertar mais Aí ela, agora você vai mirar aí? Tá brincando comigo Tem outra? O que fazer? 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 Adelação Como é que você está vendo? A primeira derruba, confia. Vamos lá! Abre-se! Vou deixar com o pai que o pai tem uma arma boa para isso, em teoria. Acerto crítico garantido quando uma arma de adamantina atinge um objeto. Isso não é um objeto? Para mim é? Aí é foda, né? Assume nada. Procedendo. Procedendo. Quer dançar? O que é? Lá, mas não tem Wic. Tem que ser um trecho aqui. Não consigo ver nada. Ei, Hulk. Tudo bem. O que agora? Perder em frente. Ação, não reação. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito ódio ao meu anãozinho. Nossa, tem mais um monte dessa aqui na frente. Meu Deus do céu. Muito ódio ao meu anãozinho. Olho. Essa é a finalidade. Láção, é falácio do céu. Um caminho há mesmo. Temos que descansar. Tem trabalh incidence, Т. Haí louco de operação. Lá em mim. Right Res Julian. O que é que você conseguiu bater na hora e agora não conseguiu? Eu não achei como desabilitar essa bagaça ainda direito, mas o meu tempo é isso, gente. Eu não achei como desabilitar essa bagaça ainda.